Boa tarde à sua equipe, senhoras e senhores deputados, duas notas que me parecem importantes. Em primeiro lugar, parece que ficou muito claro nesta audição que tivemos hoje aqui, eu sei que o senhor secretário de Estado, que eu sei porque parece mais do que evidente que existem algumas regras que têm que ser cumpridas, uma delas chama-se a regra de segregação de funções, aliás ela está plasmada naquilo que é o modelo de governação no âmbito do Portugal 2020 ou no acordo de parceria inicialmente estabelecido. E aí definem-se claramente quais são as regras, qual é o papel de cada um dos protagonistas no âmbito daquilo que é a governação do Portugal 2020, da governação dos fundos comunitários. E a questão muito concreta que eu lhe quero colocar e quero que fique esclarecida é, no fundo, e reforçando aquilo que já foi colocado aqui, então afinal o que é que se passou? Porque a razão é muito simples, o que nós sabemos é que, e foi referido aquilo pelo professor Emílio Gomes, que 15 dias antes tivemos notícias que numeravam e elencavam os montantes específicos daquilo que era atribuição aos municípios aqui referidos. E o que é certo é que antes da referida contratação, o que nós sabemos é que aqueles números batiam certos, é que nós continuamos a não ter esse fecheiro. Temos aqui o mail referido, pelos vistos não teve nenhum fecheiro, mas o fecheiro existiu em algum sítio porque, pelo menos foi-nos referido que havia um fecheiro que identificava a distribuição dos fundos que, curiosamente, batia certo precisamente com aquilo que estava no JTN 15 dias ou 20 dias antes. Essa é uma curiosidade que nós queremos que fique bem esclarecida. Depois há aqui outra matéria que, para nós também, é muito importante. O professor Emílio Gomes falou aqui de falharam aqui uns quantos princípios relacionados com aquilo que tem a ver com a gestão dos fundos comunitários. Falta de transparência, falta de proporcionalidade e falta de ética, foi ele que referiu, foram palavras dele, referiu aqui. Pela, primeiro, pela intrusão do Governo naquilo que eram as suas competências, com ordens diretas, alterando aquilo que era um concurso que estava, ou de um vice-concurso que estava a decorrer, não. Foram as afirmações dele e tudo parece, pelo menos os números que nos chegam, a informação que nos chegam, parece que pode ser, ó Sr. Secretário de Estado, é isso que o senhor tem que responder, portanto, eu sei que estou a fazer perguntas de acordo com as afirmações e com os factos que nós conhecemos. É que nós continuamos sem conhecer a matéria toda, nós bem pedimos elementos, resta-nos agora, e iremos fazer em seguida, fazer aqui um requerimento de pedir um conjunto de elementos, nomeadamente as atas que referem, portanto, aquilo que é, ou que foram as decisões da Comissão Diretiva, nomeadamente do Norte 2020. Perceber concretamente o que é que se passou em todo esse processo, como é que eles tomaram, como é que eles tomaram a decisão. Pelo que eu sei, aquilo é um órgão colisial, tomaram a decisão por unanimidade sobre esta matéria, e efetivamente foi o professor Emílio Gomes que ficou fora deste processo. Bem, de certeza que a decisão passou por todos. E sobre esta matéria, interessa-nos saber se regras de concorrência, se havia a perspectiva para que naquele dia, no famoso dia 31 de maio, todos assinassem os contratos de acordo com as novas ervas, isso significava que não estávamos a cumprir regras determinantes no âmbito do financiamento dos fundos disponibilitários. Ou então o novo concurso vem substituir isso? Essa há dúvida que nós temos e gostávamos que ela ficasse esclarecida. Porque quando nós falamos, vou dar só um exemplo concreto, nomeadamente naquilo que foram a determinação do Centro de Excelência pelo anterior Governo. Para dar aqui um exemplo concreto de uma orientação política para a criação do Centro de Excelência e uma não negociação que foi, na altura, acabou por não ser concretizada, pela Presidente da CCDR Centro com a Unicidade da Beira Interior. Não havia concordância no âmbito da gestão com aquilo que era à medida, não se realizou, simples. É assim que manda a governação dos fundos disponibilitários, é assim que manda, atualmente penso eu, e gostávamos que nos esclarecesse efetivamente esta matéria, porque são questões muito sensíveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista.